COCO COCO MANU DJ LENÇÃO PEDRA AGITANDO A GALERA ESA E É A SEQUENCIA SHOW DA CIDADE DJ LENÇÃO PEDRA JÁ JÁ OVER ALL THE DAY THE L.A.M.E. WILL NEVER PREVIOUS NO PUT YOUR PUT IN EVERYTHING DJ LENÇÃO PEDRA EVERYTHING THEM TRY AGAINST THEY WILL FAIL WICKED MEN WE SEE THEM SO CLELY I TRY IF THE ATTACK PUT YOUR PROTECT RITELY WICKED MEN WE SEE THEM SO CLELY I TRY FEAT A TACK PUT YOUR PROTECT RITELY WE KNOW BO 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 . WE TRY THEM BUT WE NEVER PREVIOUS Porque nós sempre colocamos os pés Jaja, Gaidan, e nós não temos o jeito Wicked men, nós vemos eles tão claramente Temos que atacar, mas nós protegermos todos os dias Wicked men, nós vemos eles tão claramente Eu tento atacar, mas eu protego ele Você está curtindo a sequência show da cidade Sequência show da cidade Meu comando total DJ Nelson Pedra Tocando e agitando a galera Essa é a sequência show da cidade DJ Nelson Pedra Jardim, mas nós nunca falamos Porque nós sempre colocamos os pés Jaja, Gaidan, e nós não temos o jeito Wicked men, nós vemos eles tão claramente Luta de competência na sequência I try free attack But you protect me daily Wicked men, we see them so clearly I try free attack But you protect me daily Wicked men, we see them so clearly I try free attack But you protect me daily